Oi gurias, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje eu vim conversar com vocês um pouquinho, matar a saudade daquele tempo que eu vim aqui conversar com vocês, trocar ideia E eu morro de saudade desses vídeos que tinha há muito tempo aqui no canal Quem é seguidora antiga vai lembrar Então eu tinha um quadro aqui no canal chamado Papo de Guria Eu tinha outro quadro que chamava Conselhos da Tami Então assim, são quadros em que eu vim aqui, conversava com vocês, debatia sobre algum assunto E era muito legal porque eu acho que isso me ajudava desabafando com vocês e eu sei que ajudava vocês também Então eu vou deixar o link dessas duas playlists no box de informação pra vocês Caso vocês queiram ver os vídeos que tinha aqui no canal lá de 2015, 2016 É algo assim, lá dos primórdios do canal mesmo, há 5 anos atrás E eu senti falta de fazer um vídeo desses aqui com vocês Então eu tive muito no coração de falar sobre isso com vocês, com as minhas seguidoras Sobre esse assunto que eu vou trazer hoje pra vocês, né Eu senti muito no meu coração de usar esse meu espaço de fala pra conversar com vocês sobre isso E eu já falei lá no Instagram, então se você não me segue no Insta, faz a gentileza de me seguir lá Porque eu sempre posto muitas coisas antes lá no Insta Porque é algo mais em tempo real, os stories acontecem muito rápido, então é muito em tempo real E muitas coisas eu posto antes lá e depois eu trago aqui no canal, assim como esse vídeo, como esse tema No domingo passado eu fui tomar banho e eu tava assim com o peito angustiado que eu precisava falar com vocês Sobre um assunto e aí eu falei, gente, se eu falei, assim, algo que fez sentido pra vocês Se você se identificou com o que eu tô falando, escreve aqui embaixo Então de novo eu vou pedir, se esse vídeo for pra vocês, se esse vídeo te ajudar Se esse vídeo fizer sentido pra vocês, escreve aqui embaixo nos comentários Tami, eu amei esse vídeo, Tami, esse vídeo foi pra mim E pra me ajudar, manda também pra alguma amiga, pra alguém familiar aí, tá bom? Mas antes, vamos lá Já se inscreve no canal pra vocês não perderem nenhum vídeo E depois você me conta se vocês gostam desses vídeos, assim, de bate-papo Eu tava muito no coração de falar com vocês sobre o quanto eu tenho percebido que as pessoas, no geral Elas estão acomodadas, o quanto a gente se conforma com as coisas que acontecem E isso, gente, é assim, em qualquer sentido da nossa vida Eu dei alguns exemplos pra vocês lá no Instagram Vou falar alguns exemplos aqui com vocês também Mas eu falo isso em, tipo assim, em todos os sentidos Eu dei um exemplo pra vocês bem rapidinho, né Que eu comecei em 2013, eu comecei com muitas dores de estômago E aí eu fui no meu gastro E nesse gastro eu descobri que eu tinha gastrite nervosa E eu comecei a fazer o tratamento pra gastrite E o meu tratamento não melhorava, as minhas dores não melhoravam E o doutor não queria fazer endoscopia Porque ele achava que era muito invasivo e que não era necessário E aí, por ele não querer fazer endoscopia, por ele não querer investigar o meu caso Eu troquei de médico, fui com outro médico E eu pedi a endoscopia, falei Eu tenho alguma coisa no estômago, tá me doendo muito E eu sentia muita dor, gente Muita, muita, muita dor Tinha dias que eu não conseguia ir pra faculdade Tinha dias que eu não conseguia trabalhar Tinha dias que eu não conseguia sair da cama Eu tinha que ficar encolhida, assim, em posição fetal Literalmente, encolhida pra ver se a dor melhorava E eu sabia que aquilo não era uma gastrite nervosa Eu não sou médica, eu não sou gastro Mas eu sabia que aquilo não era somente uma gastrite E aí eu fui no outro médico, pedi pra fazer uma endoscopia Eu fiz a endoscopia e deu que eu tinha uma bactéria Muito agressiva no meu estômago E eu tinha que fazer um tratamento com antibiótico e um monte de coisa Então, assim, isso só se deu por quê? Porque eu não me conformei Eu não me pensei Ah, ele não quer fazer endoscopia, então tá bom Então tudo bem Não, quem tá sentindo a dor sou eu Eu sei que não tá passando a dor com o tratamento que ele tá fazendo Vou procurar alguém que resolva o meu problema E, inclusive, falando sobre esses assuntos lá no Insta Eu recebi várias mensagens de várias pessoas Que também, em relação a erros médicos Ou a falta de investigação médica tiveram problemas Então, assim, posso até deixar pra vocês no final Alguns prints de algumas meninas que me contaram essas histórias Porque, realmente, quando você recebe um diagnóstico Você tem que pensar Poxa, caramba, será que é isso mesmo? Então, é isso que eu falo da gente ser acomodado Agora, não falando mais de doença Não falando mais de médico, de diagnóstico Não falando mais disso Mas falando, por exemplo, assim Muita gente Tá sempre em dívidas Tá sempre no vermelho Nunca tem o dinheiro sobrando Nunca tem o dinheiro pra sair comer uma pizza tranquilo Sem saber que aquela pizza vai apertar no final do mês Então, muita gente, às vezes, vive muito, assim Pendurado em dívidas mesmo Mas, né, se alguém de vocês passa por isso, assim Será que essa pessoa já tentou aprender sobre finanças? Será que essa pessoa já estudou sobre finanças? Já leu algum livro sobre finanças? Já pesquisou no YouTube? E eu não tô aqui pra falar pra vocês Que a gente precisa gastar dinheiro Comprar curso Comprar, fazer faculdade Pós-graduação, mestrado, doutorado e PHD Não é isso que eu tô falando, gente É a gente simplesmente sair da nossa zona de conforto E buscar algo que a gente precisa Pra melhorar a situação que a gente tá Então, se você tá no vermelho Se você tá em dívida Você já estudou sobre finanças? Você já foi... Puxa, o que será que eu posso fazer, talvez Como uma renda extra pra eu sair da finança Ou o que eu posso economizar no meu dia a dia Pra eu conseguir poupar no final do mês Eu percebo que muitas pessoas Elas têm um problema Mas elas não saem do problema Porque elas não querem sair, entendeu? Por exemplo, tem pessoas que Não se sentem dispostas fisicamente e tal Mas não fazem um exercício físico Ou quando faz um exercício físico Faz duas vezes e aí pensa Ah, eu não tenho tempo Será que você não tem tempo? Ou será que isso não é uma prioridade pra você? Então é aí que eu pergunto Gente, por que que todos nós Eu não tô falando que eu não sou assim Em alguns aspectos Eu também acabo sendo assim Mas eu tento lidar contra isso Quando eu percebo que eu tenho um problema E que eu não estou conseguindo sair daquele problema Eu penso, peraí Qual é o meu problema? O que eu preciso fazer pra sair desse problema? Então eu citei outros exemplos também Lá no Insta pra vocês E eu quero trazer pra vocês outros exemplos, né? Seja de finanças, seja da tua saúde Seja sua alimentação, seja um exercício físico Se você tem muitas discussões no seu relacionamento Se todas as áreas da sua vida estão indo bem Mas o seu relacionamento não está bem Você já buscou uma terapia de casais? Você já buscou ler sobre relacionamento? Entender sobre as personalidades das pessoas? Você já tentou buscar entender um pouquinho mais Como que se resolve os conflitos? Porque às vezes Eu sei que a gente tem vontade de erguer todo mundo no grito Mas você já tentou agir de uma forma diferente? Você já tentou chegar e conversar na boa? Expor a tua opinião? Quando eu ia na terapia E terapia é a melhor coisa do universo Gente, não estou indo mais Mas eu amava ir na terapia Eu fiz terapia durante o ano de 2019 Antes da pandemia ainda E eu amava ir na terapia E a minha psicóloga me ensinou A falar sobre os sentimentos E sobre o que os sentimentos nos causam Então ela me ensinou assim Quando você faz X Eu me sinto Y Então chega para o seu marido Para o seu noivo Para o seu namorado Para o seu parceiro Para a sua mãe Para qualquer pessoa que está te causando alguma coisa Não precisa erguer a pessoa no grito Mas fala para ela Olha só Quando você faz tal coisa Eu me sinto assim ou assado Quando você faz isso Eu me sinto assim Porque ela vai conseguir entender Que quando ela faz aquilo Ela te causa uma reação que não é legal Isso fez toda a diferença aqui em casa Isso fez toda a diferença até comigo e com o Bruno Porque às vezes eu não sabia falar o que eu estava sentindo E eu sei que muita gente sofre disso Então qualquer área da nossa vida Eu sinto que a gente está acomodado Todas as áreas tem alguma coisa Que a gente pode melhorar um pouquinho A gente pode melhorar um pouquinho No exercício físico A gente pode melhorar um pouquinho Na forma como a gente se comunica com o nosso parceiro A gente pode melhorar um pouquinho Na nossa alimentação A gente pode melhorar um pouquinho Talvez no tempo que a gente tira para nós Para nos cuidar Para nos amar E eu gosto muito de estudar Sobre maternidade Educação infantil Gravidez Toda essa parte materna Assim Eu sempre gostei Sempre mesmo Tanto que eu sou fã da Flávia Kalina Há zilhões de anos já Para quem não sabe Eu viajei 12 horas Eu e minha prima Para encontrar com a Flávia Kalina Para ver ela em 2015 Então assim Há 6 anos atrás Eu já era super fã do conteúdo dela Que sempre foi sobre maternidade E não é porque eu não sou mãe Que eu não estudo sobre isso Não é porque eu não estou tentando engravidar Que eu não quero saber sobre O que acontece numa gravidez O que acontece depois que o neném nasce Como é que cria uma pessoa Como é que faz essa pessoa ser uma pessoa do bem Sabe? Então assim Eu acho que a gente estuda Para tantas coisas A gente estuda Para passar no vestibular A gente estuda Para passar numa OAB A gente estuda Para passar Num concurso público A gente estuda Para tantas coisas Por que que a gente Não vai estudar Para formar Um ser humaninho novo Como é que a gente Não vai querer estudar E acha que não precisa estudar Para você criar uma vida Sabe? Então isso para mim É muito mais complexo Do que simplesmente onde come dois, come três Sabe? Esse ditado Para mim isso é muito mais complexo E talvez por isso eu nem tenha filhos ainda Eu já tive amigas Que tiveram sonhos desmanchados Por falta de informação Talvez por serem acomodados E não ir buscar informação Sabe? Vamos supor Uma pessoa que quer muito parto normal E isso já aconteceu muitas e muitas vezes Com pessoas perto de mim Com pessoas que me falam as coisas E eu sei que não é verdade Porque eu estudo sobre isso Eu sei que não Aí eu fico Como assim? Como é que você está acreditando nisso? Como é que você não se informou ainda? Então vamos supor Tem uma mãezinha lá Que o sonho da mãe É ter parto normal E aí ela vai lá no médico Como eu já aconteceu Com pessoas que eu conheço E aí o médico chega lá e fala Mãezinha Mas se o teu bebê tiver mais de três quilos Não nasce de parto normal Gente Qual bebê que não nasce com três quilos? Além de mim Que nasci com dois, novecentos e cinquenta Eu nasci com dois quilos e novecentos e cinquenta Gente Muitas situações Acabam nos fazendo acreditar No que é confortável pro outro Aí o médico vai lá e fala Ah não Porque se tiver com o cordão enrolado no pescoço Não dá de fazer parto normal Dá sim, médico Ah, porque se tiver pressão alta Não dá de fazer parto normal Dá sim, médico Então assim Os médicos Eles falam muitas coisas Nesse sentido de parto normal Pra convencer aquela mãezinha Tem gente que não gosta nem que chame de mãezinha Eu não sei se eu vou ser uma dessas Talvez Que não gosta que chame de mãezinha Mas tem muitos médicos que Acabam fazendo as mães acreditarem Numa verdade que só vai beneficiar a eles Porque é muito mais fácil você ir lá Fazer uma cesárea em meia hora Do que você ficar dez horas esperando o parto normal A gente sabe que é mais fácil fazer uma cesárea Mas você já estudou sobre os benefícios? Você já estudou sobre qual a diferença dos benefícios De um parto normal pra uma cesárea? Isso é só um outro assunto que eu estou me prolongando Porque como eu falei Eu leio sobre isso também Tipo assim Tem coisas que eu não me conformo E por isso eu estudo pra saber Se precisa ou não Se faz ou não Se tá certo ou não Entenderam? E enfim Em relação a tudo que vocês quiserem imaginar na vida Eu tive, como eu falei Relatos de pessoas também Que tiveram diagnósticos errados Por relapsos de médicos Eu mesma tenho muita dor de cabeça Muita enxaqueca Nossa, eu tenho muita dor de cabeça E aí eu fui num médico lá na minha cidade E o médico me falou Tami, a tua dor de cabeça É porque os teus nódulos aqui Tipo dos ombros e do pescoço Você inflama Porque é tensional Então ele fala Você fica tensa Então os teus nódulos inflamam Inflama aqui por dentro do pescoço E não passa sangue e oxigênio pro cérebro Por isso que te dá dor de cabeça E inclusive é uma das mais fortes dores de cabeça Que existe É essa que você tem Aí eu falei Eu sei, querido Eu percebo Então assim Aí ele me receitou fazer massagens Por isso que eu faço massagens com frequência Porque realmente eu sinto que acalma as minhas dores de cabeça Quando eu faço massagem Eu alivio aqui Esses pontos de tensão das minhas costas Mas eu já marquei outro neuro Pra ter uma segunda opinião Eu quero saber se outro médico Vai achar que é a mesma coisa E se aí achar que é a mesma coisa Beleza, entendeu? Então eu falei também lá no Insta Que se dez médicos falam que é A Mas o seu médico fala que é B Por que que é B? Entendeu? Aí pode ser que Pesquise O que que acontece se for A? O que que acontece se for B? O Google tá aí O YouTube tá aí A gente pode se informar Sobre o que quiser Sabe? Então Será que a minha enxaqueca Tem a ver com o anticoncepcional que eu tomo? Ou será que não tem nada a ver? Será que a minha enxaqueca Tem só a ver com os nódulos das minhas costas? Ou tem algo a mais Que pode ser investigado? Então é tudo isso que eu vou pesquisar Que eu vou fazer Que eu vou atrás Então por mais que eu já tenha um diagnóstico de enxaqueca E que isso é devido às tensões das minhas costas E que fazendo a massagem isso melhora Eu não vou me conformar só com uma opinião Eu quero ir num outro médico Eu quero saber o que que outro médico pensa Pra talvez me dar mais segurança Eu estou dando pra vocês vários Vários exemplos assim Mais médicos, né? No sentido de medicina Exame Problemas de saúde Mas como eu falei isso Se encaixa em qualquer absoluta área da sua vida Então não deixa de ser Não se deixe ser uma pessoa acomodada Não se conforme em ser acomodado Tá bom, gente? Eu falei sobre isso lá no Instagram E aí a minha psicóloga inclusive me respondeu Vou colocar aqui o print dela E ela escreveu que realmente às vezes As pessoas elas são acomodadas Porque ir atrás da informação Ir atrás de saber mais Ir atrás de uma segunda opinião Demanda energia A gente gasta energia, sabe? Pra ir atrás, pra investigar, pra ler, pra estudar, pra saber E tem gente que não quer gastar energia A gente nem tá falando de dinheiro Tô falando de energia De você abrir o celular ali no Google E dar uma pesquisada Não tô falando que é pra você acreditar no que o Google fala Também não Mas assim Leia, investigue Siga profissionais no Instagram O que esses profissionais estão falando Sobre o que você quer saber Veja vídeos no YouTube Veja documentários Veja artigos Fuce Leia Cata informação A informação na internet tá aí de graça pra isso Então Tira a bunda da cadeira Não seja acomodado Vai atrás de solucionar os teus problemas Tá bom, gente? Esse era o vídeo de hoje Espero que tenham gostado Tá bom? Então O que eu tinha no meu coração pra falar pra vocês era isso Não sei se eu falei com vocês de alguma forma Se eu ajudei vocês Escreve aqui embaixo Tami Esse vídeo foi pra mim Por isso ou por aquilo E de coração Manda esse vídeo pra alguma amiga Manda esse vídeo pra alguém da tua família Porque talvez alguém da sua família precise ouvir sobre isso Talvez alguém da sua família esteja acomodado em relação a alguma área da vida E precise dar um empurrãozinho Tá bom, gente? Espero que tenham gostado do vídeo Um beijo Se inscreva aqui no canal Me siga lá no Insta E até o próximo vídeo Tchau! Tchau! Tchau!